Vereadores, discutem os problemas da cidade em mais uma sessão plenária da Câmara. Acompanhe nossos destaques desta quinta-feira. Comissão de Constituição e Justiça analisa a pauta temática apresentada pela Comissão da Mulher. Conferência Municipal de Turismo, Encontro de Cidades Aeroportuárias e Semana do Conhecimento acontecem nesta sexta-feira. Vereadores apresentam um projeto que institui segunda chamada em concursos públicos. Orquestra Jovem de Guarulhos e maestro João Carlos Martins se apresentam no Bosque Maia. Tudo isso e mais as notícias do Esporte Nacional e Local nesta edição do Jornal da Câmara, no dia 19 de outubro de 2017. Olá amigos, sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do Jornal da Câmara. Hoje, como em todas as terças e quintas-feiras, é apresentado aqui do Plenário da Câmara de Vereadores de Guarulhos. Todo cidadão que quiser pode acompanhar o trabalho dos vereadores de onde nos encontramos neste momento. Conosco, no Plenário, a repórter Renata Dias, com os principais assuntos que chamam a atenção da casa. Tudo bem, Renata? Olá, hermano. Um dos assuntos abordados na sessão de hoje foi um projeto do Executivo que já está em análise aqui na casa. Ele prevê um aumento do ISS, o Imposto sobre Serviços, no município. Líder da oposição, o vereador Edmilson Souza, cobrou a realização de audiências públicas para debater esse tema com a população e também com entidades de classe. Outro assunto discutido pelos parlamentares no dia de hoje foi o Outubro Rosa, essa campanha nacional pela prevenção e também o diagnóstico precoce de câncer nas mulheres. É com você, hermano. A 15ª Conferência Municipal de Turismo, o primeiro encontro de cidades aeroportuárias e a Semana do Conhecimento são alguns dos eventos que acontecem em Guarulhos deste mês. Confira os detalhes dessa agenda na entrevista que o Secretário de Desenvolvimento Científico e Econômico da cidade concedeu aqui à TV Câmara Guarulhos. A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, a SD7, está realizando diversos eventos neste mês de outubro. E aqui ao meu lado está o Secretário da Passa, Rodrigo Barros. É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, dessa uma prévia do que deve acontecer este mês na Secretaria. Renata, primeiro que é um prazer receber vocês aqui na SD7. Já não é a primeira vez que eu falo com a TV Câmara e sou sempre muito bem recebido por vocês. Então, muito obrigado por estar aqui hoje. Esse evento que acontece no próximo dia 20, sexta-feira, é um evento bastante importante. Em primeiro lugar é a Conferência Municipal de Turismo, um evento que já está na agenda há muitos anos. Essa é a 15ª Conferência. Conferência importante, a gente acredita cada vez mais no fomento do turismo da cidade de Guarulhos, no turismo de negócios especialmente, até em virtude de termos aqui o maior aeroporto da América do Sul, com 40 milhões de passageiros ano, o turismo tem crescido. Tanto na geração de empregos, na geração de renda, o turismo tem se tornado cada vez mais uma indústria mais importante. E a gente vai discutir isso. Temos algumas universidades que formam hoje alunos nesse setor e esses alunos deverão participar. E temos também uma agenda bastante positiva com pessoas com grande visão e grandes especialistas na área do turismo. Então, a gente está esperando todo mundo que se interessa pelo tema. E aí, eu acho que se você não é aluno de turismo ou não está no setor, se você tem algum comércio, tem um restaurante, por exemplo, se inclua, porque você faz parte desse setor, você faz parte desse ramo e visite a conferência nessa próxima sexta-feira. Junto com a conferência, Renata, acontece também o primeiro encontro de cidades aeroportuárias, até em virtude da sinergia que existe entre o turismo e relações aeroportuárias, assuntos aeroportuários. E ambas as diretorias também estão aqui na SD7, nosso diretor Ricardo Balcone e a diretora Marcela Vaz. A gente está construindo uma mesma agenda. Esse encontro de cidades aeroportuárias tem um grande objetivo, que é discutir um pleito de turismo sustentável. Vamos imaginar que cada passageiro que passa por Guarulhos tem uma taxa de R$ 1. A gente vai arrecadar R$ 40 milhões para investir no turismo sustentável. Então, esse é o principal pleito, é a principal agenda na discussão que a gente vai debater com cidades aeroportuárias. E aí a gente tem uma terceira agenda, e que eu diria que é uma das grandes agendas para o desenvolvimento do Brasil, que é a agenda de pacto federativo. Também faz parte do mesmo evento. Junto com a FNP, que é a Federação Nacional de Prefeitos, a gente está realizando esse evento sobre pacto federativo, que na verdade precede um encontro de prefeitos em Recife no mês de novembro, e que será liderado pelo prefeito Guti. E a Semana do Conhecimento 2017 também vai acontecer agora. É verdade. Semana do Conhecimento, então você vê que é um mês aí de muita agenda, muitas iniciativas. Semana do Conhecimento, eu estou muito feliz de falar dela, porque ela junta o que era a CENSTEC, uma feira de ciências e tecnologia para o ensino superior, a FESSEG, uma feira de ciências e tecnologia para o ensino médio. Ela junta essas duas e ela agrega duas outras oportunidades. A Expo Criatividade, que serve para o ensino fundamental. Então as escolas do ensino fundamental vão estar trabalhando ali com os alunos para resolverem problemas reais através da sua criatividade e de ferramentas de ciências e tecnologia, tecnologia cada vez mais presente na vida das crianças e de todos nós. e também a Semana da Economia Criativa. Através dessa agenda de economia criativa, a gente quer trazer uma proposta de empoderar o cidadão, de empoderar o indivíduo, mostrar a ele que de fato ele tem a oportunidade de solucionar problemas reais. Cada dia que passa, a cidade de Guarulhos vai se transformar numa cidade do conhecimento e a gente entende a nossa obrigação enquanto cidade, enquanto coisa pública, liderado pelo prefeito Guti, de criarmos políticas públicas que fomentem o conhecimento. E fechando o mês, também tem o lançamento de mais uma edição do Caderno Econômico, que talvez você já adianta para a gente se os índices melhoraram. Olha, os índices, graças a Deus, melhoraram. Eu acho que o Brasil melhorou como um todo e a cidade de Guarulhos não é diferente. É o contrário. Quando você olha a cidade de Guarulhos, a retomada, ela é inclusive superior ao Brasil. Então, a gente está muito feliz com isso. Dia 30 de março, aqui nos laboratórios AXE, também é importante você acessando lá guarulhos.sp.gov.br, você vai saber da Semana do Conhecimento, do Caderno Econômico e lá consegue fazer a sua inscrição também. E é importante dizer o seguinte, a gente vai trazer um dos maiores palestrantes do Brasil para falar de economia. Ricardo Amorim, um grande especialista, um grande economista, especialista em economia, é um profissional da Globo News e que vai estar com a gente aqui na cidade de Guarulhos. Altíssimo nível, grande evento que Guarulhos tem a oportunidade de receber aqui nos laboratórios AXE, que aliás, depois você pode mostrar. Está do outro lado da Dutra aqui. Está certo. Muito obrigada, Rodrigo. Então, é um mês bastante movimentado para a SD7. É com vocês no estúdio. Obrigado, Renata. Tchau, pessoal. Está prevista para acontecer ainda neste mês uma sessão plenária com assuntos exclusivos referentes à temática da mulher. Questões como capacitação continuada de mulheres para o mercado de trabalho e a presença de doulas em partos realizados na cidade serão discutidas nesta sessão. Na manhã de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça analisou alguns desses projetos. A repórter Renata Ramos traz mais informações. Olá, Renata. Irmã, a gente está aqui no plenário com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo Seminaldo, e na manhã de hoje eles discutiram a pauta temática. Essa foi a pauta para essa reunião de hoje, vereador, assuntos ligados à mulher. Exatamente. A presidência da Casa, acatando a orientação das companheiras que são vereadoras aqui, propôs que a gente pautasse projetos só que tivessem relação com as mulheres, seja a saúde da mulher, direito das mulheres. Então, a última semana de outubro vai ser toda dedicada aos projetos que abordam a questão da mulher. Ainda assim, a Comissão deu os pareceres, analisou, mas os pareceres foram contrários por questões técnicas, vereador. É isso, a nossa comissão é uma comissão muito sui gênesis, porque por mais que por vezes a gente acaba se manifestando favoravelmente no plenário, aqui a gente é obrigado a manter a questão constitucional e legal, porque essa é a nossa função. Mas são vícios, muitas vezes, que podem ser sanados pelo Executivo, caso ele resolva sancionar as leis. Então, por isso a gente, às vezes, dá parecer contrário aqui, vota favorável no plenário, e aí compete ao Executivo Municipal se entender que é algo que pode se transformar em lei, sanciona e aí passa a vigorar como lei no nosso município. Um dos projetos, vocês não chegaram nem a discutir, vocês querem mais informações, querem olhar mais esse projeto? Esse projeto é o Pedir Vista, que é um projeto que trata da questão da proibição da discussão nas escolas do município sobre diversidade sexual. E aí eu tenho dúvidas acerca disso e preciso dar uma olhada para ver quais são as reais intenções do autor do projeto de lei. Então, por isso, eu pedi Vista para dar uma estudada melhor. Está certo, vereador, obrigado. Por nada, tenho uma disposição de todos sempre. É com você, irmão. Obrigado aí, Renato. Agora, então, vamos às notícias do esporte, dentro do Jornal da Câmara. Hoje, quinta-feira, transmitido direto do plenário da Câmara de Guarulhos, da Rua João Gonçalves, centro da cidade. Leandro Martins e as novidades do esporte. Olá, irmão Reni. Olá para você que acompanha o Jornal da Câmara. Venho aqui, então, para apresentar três destaques do esporte, começando, evidentemente, pelo Campeonato Brasileiro, que teve ontem só a 29ª rodada, a parte dela, porque a parte se completa hoje. E os jogos importantes de ontem. Fluminense 3, São Paulo 1. O São Paulo está quase voltando para a zona do rebaixamento. Três times que jogam hoje estão abaixo do São Paulo. O São Paulo hoje é 14º, então, se esses times passarem, o São Paulo pode voltar à zona do rebaixamento. E também tivemos Corinthians 0, o Grêmio 0, um empate sem gols na arena do Corinthians, que manteve a distância para o Grêmio em 9 pontos. Mas hoje o Santos joga com esporte, só que é fora de casa. E se o Santos ganhar, a distância pode cair, então, para 7 pontos. Imagina, então, se o Santos tivesse ganhado na segunda-feira do Vitória, hein? Aí o Santos poderia ter colado. Mas o Campeonato Brasileiro, assim mesmo, é um perde-ganha. Hoje tem Palmeiras e Ponte Preta. Esse jogo interessa ao São Paulo, porque a Ponte Preta é um dos times da zona do rebaixamento. Então, se o Palmeiras ganhar, mantém a Ponte Preta lá. E o São Paulo fica um pouquinho menos ameaçado. E temos, evidentemente, o Esporte Santos, que eu já citei aqui para você. Esses dois jogos acontecem hoje à noite. Agora, mudando um pouquinho do esporte, falando um pouquinho do vôlei, que é o nosso segundo destaque, pelo Campeonato Metropolitano Masculino no Sub-15. Dá aqui para você que nós vamos ter um jogo amanhã, 5h30, lá em São Caetano do Sul, entre São Caetano e a Prove Guarulhos. Então, se você tiver com um tempinho, tiver essa possibilidade, passe lá em São Caetano do Sul, cidade onde eu moro hoje, pô, muito, muito bom lá. Passe por lá para poder assistir o jogo. E vou finalizar aqui com o basquete, nos nossos destaques do esporte. No último fim de semana, as meninas aí do basquete guarulhense, do Apage Basque, tiveram, olha só, 100% de aproveitamento pelo Campeonato Paulista Sub-17. Elas jogaram duas partidas no fim de semana passado, uma na sexta-feira, contra a Unimed de Avaré, lá em Avaré, e aí acabaram com o jogo. Foi 70 a 27 para o Apage Basque, então aí, se transferíssemos para o futebol, seria uma goleada, né? Mas ganharam aí de lavada. Já no sábado, foi um pouco mais apertado, mas também fora de casa, em Tupã. Jogaram contra a casa do garoto Tupã e ganharam por 78 a 75. Só três pontinhos, mas 100% de aproveitamento para as meninas do basquete guarulhense. Esses, então, os três destaques do esporte de hoje. E eu devolvo a bola para você, Hermano Reni. É isso aí, Leandro. Voltamos agora mais uma vez com a repórter Renata Dias, que fala do plenário da Câmara. Renata. Olá, Hermano. O requerimento aprovado no grande expediente causou bastante debate aqui em plenário na sessão do dia de hoje. Esse item foi apresentado pelo vereador Zé Luiz, do PT. Ele pediu explicações com relação ao motivo pelo qual as contas de água da cidade são com valores acima da média. Isso gerou toda uma discussão com relação à qualidade do serviço prestado pelo SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município. Enquanto a oposição vem criticando o serviço atual do SAAI, a base do governo criticou a administração anterior pelos problemas administrativos que são enfrentados hoje nessa autarquia. Além disso, na ordem do dia, foram aprovados em segunda discussão três projetos de lei e um projeto que também estava na pauta acabou sendo adiado a pedido dos próprios vereadores que estavam presentes aqui na sessão. Entre os itens aprovados está um projeto da vereadora Carol Ribeiro, que ele prevê a criação de uma campanha educativa criando uma multa moral no município de Guarulhos. A reportagem completa você acompanha no Jornal da Câmara de amanhã. É com você, irmão. Valeu, Renata. Sexta-feira, a partir das oito e meia da manhã, a Prefeitura de Guarulhos vai promover a segunda audiência pública para a apresentação do Plano Municipal de Medidas Socioeducativas. O documento foi elaborado em conjunto com servidores, representantes da sociedade civil, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, conselhos tutelares e pelo Serviço Executor das Medidas Socioeducativas do município. O evento é aberto ao público e será realizado no auditório da CECEL, Secretaria de Educação e Cultura, Esportes e Lazer, no bairro Macedo. Os vereadores Juan Dárcio e Tiago Surfista, em conjunto com a vereadora suplente Rosa Mendrone, apresentaram um projeto de lei que institui a segunda chamada em concursos públicos. Acompanhe. A medida sugere que o Executivo acrescente aos editais de concurso público a segunda chamada para os classificados que não assumiram na primeira convocação. A ordem de classificação continuaria mantida. Hoje, se a pessoa não se apresenta, é convocada e não se apresenta, ela perde aquela chance de preencher aquela vaga. Então a nossa ideia é propiciar uma segunda chance àquela pessoa. A segunda chamada só aconteceria depois que todos os classificados fossem convocados. E claro, se ainda restarem vagas em aberto. Segundo João Dárcio, a medida traz economia aos cofres públicos. Isso não vai gerar nenhum ônus para o município, não tem nenhum custo para o município. Pelo contrário, vai evitar do município gastar para fazer um novo concurso. Na sexta-feira, dia 20, a Orquestra Municipal de Guarulhos recebe o renovado pianista e maestro João Carlos Martins para uma apresentação ao ar livre no Bosque Maia. No repertório estão grandes clássicos da música instrumental. O evento tem início às sete da noite e a entrada, é claro, é grátis. Muito bom, meus amigos, o Jornal da Câmara termina aqui. Voltamos amanhã com mais notícias da cidade e os acontecimentos importantes da Câmara Municipal de Guarulhos, que realiza sessões todas as terças e quintas-feiras a partir das duas da tarde. E você, é claro, pode acompanhar ao vivo aqui na Galeria do Plenário e ver de perto a atuação de nossos vereadores. Será sempre bem-vindo. E nós voltamos amanhã, às sete da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho